O MG Record está no ar e você vai ver nesta edição, preso no estado do Espírito Santo, homem apontado de matar a ex-namorada em Ipatinga. A vítima estava grávida. O suspeito de 42 anos é o ex-companheiro da mulher. Câmera de segurança grava o momento em que um rapaz de 19 anos foi esfaqueado no meio da rua. A vítima saía do trabalho e infelizmente morreu no hospital. O crime aconteceu na cidade de Aimorés. E numa cidade do Vale do Jequitonha, quase 10 pessoas foram presas na Operação Nexus. E também vamos falar dos preparativos para a Expoleste 2023. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. MG Record